Canal Ônibus em Trânsito, categoria Caminhões Bem-vindos aqui ao Fabiano, canal Ônibus em Trânsito, sempre apresentando as maiores e melhores oportunidades. Olha o que temos aqui, senhores. Caminhão muito original, trata-se de um Mercedes-Benz 1519, ano e modelo 1980. Caminhão trabalhando, senhores. Não foi feito nenhum tipo de reforma. Funilaria está em ótimo estado. Caminhão muito original. É um veículo que está trabalhando caminhão de procedência, pessoal. Toda mecânica 100% revisada e original. Aí você que está em busca de um caminhão para trabalhar na safra, até mesmo a safra da laranja que está começando, temos aqui o caminhão certinho para o seu trabalho. Observem aí a carroceria, senhores. É uma carroceria sapema. Tem quatro tampas. Altura total 1,90m. Sobretampa e faminha com 1,40m de altura. Carroceria. Carroceria em perfeito estado de conservação. E está com 10 pneus Michelin, todos eles sem câmara. Todo sistema de suspensão revisado e também reforçado com 6 molas. Possui frear no truck e também suspensor de truck. Aí acompanhem o vídeo do interior da cabina enviado pelo proprietário. Podem observar, pessoal, que é uma cabina que está com estrutura muito boa. Lembrando, mais uma vez, sendo um veículo de procedência, o caminhão não sofreu aí reformas. Todo interior e exterior lacradinho. Com certeza, você que conhece caminhão sabe do que estou falando. Observe os painéis de cabina. Todos lacrados. Caminhão sempre trabalhou aí no interior do estado paulista. E o proprietário, obviamente, não fez muito luxo. Porém, manteve a originalidade e qualidade. Foi substituído somente o volante e colocado um climatizador de ar. Lembrando, mais uma vez, o veículo encontra-se trabalhando, pessoal. E será necessário aí agendar previamente com o proprietário para fazer aí a sua análise. A documentação, toda em dia, recibo em branco em nome do proprietário. Mercedes-Benz, 1519, ano e modelo, 1980. E está aí o investimento. São R$ 100 mil. Entre em contato no número de telefone que está no vídeo. Não esquecendo de comentar que viu através do canal Ônibus em Trânsito. O proprietário, inclusive, aceita um outro veículo de menor valor. Enfim, converse com ele através do contato e, com certeza, fará um excelente negócio. Forte abraço a todos e fiquem ligados em mais oportunidades aqui no seu canal Ônibus em Trânsito. Forte abraço a todos e fiquem ligados em Trânsito.